Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. VIDE Lei nº 14.149, de 2021. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, e dá outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições Preliminares. Artigo. Primeiro esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Primeiro, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Segundo, cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Artigo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. TÍTULO 2. DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CAPÍTULO 1. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Vide Lei Complementar nº 150, de 2015. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Capítulo 2º Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. 1. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro. Meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018. 3. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Título 3. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1. Das medidas integradas de prevenção. Artigo 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes 1. A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. 2. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, as consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. 3. O respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 4º do artigo 3º e no inciso 4º do artigo 221 da Constituição Federal. 4. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. 5. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. 6. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. 7. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso e quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. 8. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. 9. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos. Há equidade de gênero e de raça ou etnia e há o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 2. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Art. 9. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei. Orgânica da assistência social no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. Primeiro, o juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Segundo, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. 1. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração direta ou indireta. 2. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 3. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. 3. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. 4. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, SUS. De acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do Ente Federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. VIDE Lei nº 13.871, de 2019. Vigência. Quintos dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. VIDE Lei nº 13.871, de 2019. Vigência. Sexto ressarcimento de que tratam o seu quarto e quinto deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. VIDE Lei nº 13.871, de 2019. Vigência. Sétimo, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso, incluído pela Lei nº 13.882, de 2019. Oitavos serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no sétimo deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público, incluído pela Lei nº 13.882, de 2019. Capítulo 3. Do atendimento pela autoridade policial. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 10. A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados, incluído pela Lei nº 13.505, de 2017. Primeiro a inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá as seguintes diretrizes. Um salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. 2. Garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. 3. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Segundo na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha, de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento. 2. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial. 3. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo à degravação e à mídia integrar o inquérito. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, 1, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 3, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 4, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 4, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. 2, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. 2, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 3, remeter, no prazo de 48, 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência. 4, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. 5, ouvir o agressor e as testemunhas. 6, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. 7, a verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, incluído pela Lei nº 13.880 de 2019. 8, remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Primeiro pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter 1, qualificação da ofendida e do agressor. 2, nome e idade dos dependentes. 3, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 4, informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. Segundo a autoridade policial, deverá anexar ao documento referido no primeiro o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 3, serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Artigo 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEANS, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e à investigação das violências graves contra a mulher. Artigo 12-B. Vetado. Terceiro, a autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Artigo 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 2-Pela autoridade judicial. 3-Pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Ou 4-Pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Primeiro nas hipóteses dos incisos 2ª e 3ª do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24-24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Segundo nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. TÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 13 Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos códigos de processo penal e processo civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Artigo 14 Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 14-A A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Primeiro exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Segundo iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Artigo 15-É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei o juizado. 1. Do seu domicílio ou de sua residência. 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda. 3. Do domicílio do agressor. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Artigo 17-É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Capítulo 2-DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA Seção 1-DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48-48 horas. 1. Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 2. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente, redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019. 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor, incluído pela Lei nº 13.880, de 2019. Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Primeiro as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Segundo as medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Terceiro poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Seção 3. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4. Determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga, incluído pela Lei nº 13.882, de 2019. Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras. 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. 4. Prestação de calção provisória mediante depósito judicial. Por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Seção 4. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Pena detenção de 3, 3 meses a 2, 2 anos. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Primeiro a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Segundo na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Terceiro o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Capítulo 3. Dato a ação do Ministério Público. Artigo 25. O Ministério Público intervirá quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Título 5. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação.